e aí e aí o galerinha rai gás tudo bem com vocês logo os boys o ano ano é seja muito bem-vindos a nossa 29 class na sala de número 29 certo falamos sobre movies set movies que são filmes né movies e guardiãs se guardiãs aí né guardiãs of the galaxy são os guardiãs da galáxia o filme proposto aí no livro de vocês página 68 69 e página 70 que nós vamos estar estudando um pouco sobre a história desse filme é o enredo é quem são os atores né são perguntas muito interessantes para o atores quem são quem é o diretor desse filme ok a já é o volume 2 né o filme primeiro filme com sucesso o segundo também só gostaram tanto que essa franquia aí né da amável superou fez ótimos filmes fizeram aí um mega filmar só aí dois megas filmes aí no final é fechando aí a sequência de filmes dessa produtora ok e nós vamos aí tentar trazer aqui para o presencial né a trilha sonora não vou estar trazendo aqui para vocês a questão que o youtube pode o youtube pode bloquear o vídeo e tal essas coisas de direito autoral é complicado mas aqui no presencial o pessoal que está vindo né é no presencial não pede porque dá pra dar pra eles verem tudo ok online não dá pra colocar tudo porque tem a questão do direito autoral beleza assim eles podem assistir o filme tem mais tempo aqui pra eles assistirem o filme e tal mas eu indico vocês né é já que está no livro de vocês vocês podem assistir colocar legenda em inglês e tal pode pegar ouvir alguma trilha sonora do filme certo fica a dica aí pra vocês que estão aí no online ok very nice então muito bem vamos aí para o nosso essa página 68 certo página 68 galerinha nós temos aí move logo aqui eu já tenho aqui uma nota pra vocês certo certo move not moves certo gente que pode até confundir principalmente na pronúncia né move e move move quer dizer o filme né filme certo movie agora move quer dizer movimento movimentar movimentos então tem algumas palavras que também confundem o inglês certo galera move time move time move time quer dizer a hora do filme né hora de assistir o filme como sempre no warm up né quer dizer esquentar aquecer aquecida aqui no conteúdo nós temos algumas perguntas velho importante né muito importante pode ser que eu use uma ou duas delas no tt de vocês certo embora muitas das vezes essas perguntas sendo pessoais mas dependendo do contexto você pode errar também ok ok mas eu quero que você acerte então listen e pay attention and vamos lá vamos continuar nós temos aqui três perguntinhas ó do you do you certo like to go to the cinema você gosta de ir para o cinema pergunta simples yes or no eu gosto né mas não vou certo raramente eu vou sete frequência porque eu vou cinema é raramente somente se não né mas esse daí eu não fui assistir mas eu fui assistir os vingadores certo eu não fui assistir mas eu assisti esse é assistir casa mesmo com a pantera também assistir casa mas os vingadores eu assisti tá certo Question two, how often, muita atenção agora, how often do you watch movies with your friends? Com que frequência, galera? Essa é uma pergunta, said, how often? Perguntando com que frequência do you watch movies with your friends? Você assiste filmes com seus amigos. Aí nós temos aqui alguns adverbios de tempos, certo? Que eu vou mostrar para vocês, está aqui ao lado. Vou já mostrar para vocês. Which kind, na terceira, which kind of movies do you like more? Qual o tipo de filmes que você gosta mais? Certo? Que pode ser uma possível candidata a cair na questão do entender de vocês. Número 29, certo? Qual o tipo de filme você gosta, estilo de música, de filme que você gosta mais? Aí você poderia responder essa pergunta fácil, fácil, né? Com referência à questão dois desse warm-up, perguntando com que frequência a gente assiste, nós podemos aprender sobre alguns adverbios de tempos, certo? Adverbios, of times, o mouse aqui dá uma vacilada. Nós temos aqui, ó, sometimes, não liga para o mouse não, às vezes o mouse não pega não. Então, sometimes, quer dizer às vezes, hardly ou hardly ever, tem essa opção também. Quer dizer raramente, né? Uma vez perdida, a gente fala, né? Uma vez perdida, raramente, ok? Frequently é a mesma coisa que often. Por isso que a pergunta está dizendo, how often, ok? Aqui, ó, how often, quer dizer com que frequência, né? Aqui quer dizer frequently, frequentemente. Often também é frequente, né? Frequentemente. Always, always, né? Significa sempre, certo? E never significa nunca. Essas duas são bem fáceis, né? Essas perguntinhas aí que interessante, galera, para o TV de vocês, referente ao texto. Quem é o diretor do filme, né? Ou quem são os atores? Entendeu? Então, atenção para essas perguntas em inglês que eu coloquei aqui, que tem no livro de vocês, no caso. Principalmente essa questão 3 aqui, certo? E a questão 2. E essas perguntinhas que eu fiz aqui. Vamos ler um pouco o texto, né? Eu não estudei muito esse texto, né? Tem algumas coisas que eu não estudei nesse texto. Mas vamos lá. Vamos ver a parte 1. Lembrando que esse aqui vai cair na parte 1, certo? Nesse conteúdo agora de vocês. Outras coisas vai cair na parte 2. Nós temos aqui, ó. Guardians of the Galaxy, né? Volume 2. Guardians of the Galaxy. Another film, né? Outro filme, né? Nunca. Never in danger of talking, talking, taking, no caso. It's self too serious, né? O filme nunca foi tão perigoso e falado, né? Em perigo e falado. E si mesmo, tão seriamente. Esse superhero, Acton, né? É o gênero desse filme. Comedy follows up Marvel's Irreverence. 2014, né? To 2014. Hit Chris Pratt, Star Alongside. An Ensemble Cast. Hitri. Que ele tá dizendo que... É... O filme da Marvel tem muita comédia, né? É o filme de super-herói, mas tem aquela questão da comédia. Tem um pouco de comédia. A gente vê isso nos filmes. Certo? É o ar da graça, né? Bem. Aí aqui em 2014, quando foi lançado esse filme. Certo? Nos cinemas. Ok? Então, nós temos aqui... É... Cast, quer dizer, o elenco, né? Sempre quando você termina o filme, não aparece aquele nomezinho lá do filme. Cast. Aí aparece o nome do pessoal, né? Todo o elenco do filme. Aí... Filtering, tá dizendo aqui... Aí são eles aqui, né? O Kurt Russell, que faz aí o pai dele, né? O... O ego, né? É o cara aí que é um... Não me lembro o que que ele é. É? Que ele é muito poderoso, né? Que ele é filho dele. O... O Quill, né? Que é o... Personagem aí interpretado aí pelo... Se eu não me engano, o Bradley Cooper. Certo? Bradley Cooper. É... O Peter Quill, ele é filho desse cara aqui do... Do ego, né? Interpretado aí pelo Kurt Russell. E... Nós temos também que a Zoe Saldana, que é a... Gamora, né? Brad Cooper. Certo? Esse Brad Cooper, gente, é... Se eu não me engano, ele é o... É... O cara que faz... É... O... O Washington, né? O Rocket. Certo? E... O Vin Diesel. O Vin Diesel é o cara que faz o... Groot. Certo? O Heros incluem... A Generically Engineered, Recon, Bound, Haunted, A Green Skinner, né? Que fala da Gamora, né? E tal. É... Three Humanoid, né? Que fala da... Three... Que é a árvore, então tá falando do Groot, né? Humanoid. Aí, continua... A Band of Space at Laos defends the truth of available batteries from an interdimensional monster, né? Então, aí, defendendo aí aquela das baterias, o filme mostra aquele monstro interdimensional. Enquanto, né? Explode, temos problemas com parentesco, né? Explora também a questão dos problemas com os parentes, né? Na verdade, o pai dele e tal, família. Então, o filme, ele aborda essa questão, né? Na questão do pai, do filho, certo? Quando esse carinha aqui, que... É... O cara aqui é o pai que criou ele mesmo, certo? No filme. Tem até uma canção e tal pra eles. Certo? Vamos falar até mais na frente. Então, de acordo com a playlist, tem até uma canção, como eu já falei, né? Escrita aí do diretor James Gunn. Olha aqui o nome do diretor, ó. James. É o nome do diretor, né? Desse filme. Atualmente, he has a song thanks to say, né? Aí, no contexto do filme, ele consegue colocar aí coisas pra se falar sobre a família, né? Família e paternidade. Fatherhood quer dizer, galera, certo? Fatherhood. Fatherhood quer dizer fraternidade, ok? E aí, grave muito bem essa palavrinha aí. Among, não é Among Us, né? Não é aquele joguinho que a galera tá vidrado aí, virou uma febre. Among Us. Aí, ele tá dizendo entre, né? Não é impostor entre nós, certo? É o Among, entre esses aliens, né? De aliens. Batalhas, batalhas espaciais, né? Space battles. And space god deuses espaciais. Quem pode ainda se levantar, né? Pensar ainda sobre valores e se opor ao seu parente biológico, né? Seus pais biológicos. Então, o filme tem toda essa trama, né? Tem a comédia, mas também tem um drama, né? Da questão dos pais do personagem principal aqui. Aí, no final, esse cara aqui acaba morrendo, certo? E foi o pai que criou ele, de verdade. Então, o filme, em certa cena, emociona bastante, ok? Então, o que dá pra gente falar online desse filme é isso, né? Se vocês querem entender melhor o filme, assistam na íntegra, né? Vão, tem canal de YouTube, tem galera que baixa e tal. Dá pra você ver os trechos. Então, dá pra você assistir dublado, legendado, né? Todas as suas músicas, você consegue ir na internet aí, assistir esse filme que já não é tão novo, né? 2014, então, já deve ter bastante acesso aí no YouTube, né? Gravado e tal, com legenda ou sem legenda, certo? Então, remember, não esqueçam, certo? Dessas perguntinhas que eu fiz pra vocês, certo, galera? No ano, essa diferença aqui de move, certo? Move, que é filme, e move é movimento. Não esqueça, usar adverbos aí de frequência, né? De tempo, né? Que são, às vezes, que às vezes, raramente, frequentemente, often, sempre, never, nunca, certo? Informações do texto como quem é o diretor do filme e quem são os atores do filme, certo? Muito bem. E essa questão da fatherhood, né? Que é a paternidade, ok? Vai aparecer lá, se você for assistir trecho do filme, vai aparecer lá, certo? Coisas, canção também, né? Referente a pai e filho, que é a canção referente a eles, tá certo? Na trama do filme, nas canções principais da trilha sonora. Aqui, galera, nós vamos trabalhar esse vocabulário aqui, para o TD de número 29, certo? Alongside, junto a, ao lado de, ok? Cash, como eu falei pra vocês, é o elenco. Hunter, significa aí o caçador, né? Que é a profissão deles, né? Caçador de recompensas e tal. Aqui, nós estamos, aqui é o World Drill, certo? Se trabalhar as fonéticas, né? Como se fala, battles, batalhas aqui, ó. Battles, issues, quer dizer problemas. É fatherhood, quer dizer paternidade, tal. Hunter, certo? Fellow labor, é valoroso, valor. Aqui, nós temos esse, esse exercício aqui, só para a gente ter uma noção, né? Do filme. Por exemplo, Bradley Cooper, Mouse, me ajude. Bradley Cooper, Bradley Cooper, has a director of film. Claro que essa informação é falsa, certo? Já vamos fazendo aí, para na próxima aula, a gente, já está feito. There are some aliens in the film, certo? Então, existe aí alguns alienígenas no filme? Sim, né? True. Verdadeiro, existe sim. Alguns alienígenas no filme. Eita, mas... The Guardians also has a little comedy. É, de certa forma, como foi falado no texto, né? Principalmente filmes da Marvel. Nós sabemos que eles trabalham com um pouco de comédia, sim, né? Little comedy, um pouco de comédia. Então, true. Verdadeiro. Certo? Aqui são respostas pessoais, né? Vou até ler para vocês, ó. There are some questions about films. Answer them in English. Você vai responder em inglês, né? E é pessoal. Por exemplo, what kind of movies do you like, né? Que tipo de filme você gosta, né? Parecido com aquela pergunta lá do começo. Aí você pode colocar o gênero, né? Comedy, action, vários gêneros de filmes aí que você pode responder. Certo? Mas nós vamos deixar essa questão da atividade, né? Na página, essa página aqui também, a 70, para a próxima aula, certo? Para a gente responder. Certo? Aqui esses outros também são pessoais, né? Falando se você já viu Titanic. Aqui o item B aqui, ó. Have you seen Titanic? Did you like it? Você gostou? Acho que eu só assisti umas três vezes já, mas... Já cansei daquele filme, né? Qual é o filme que você gosta mais da franquinha aí do Harry Potter, né? Dos filmes do Harry Potter. É uma resposta pessoal, mas os filmes lá são em inglês, né? Também. Então, você pode responder. E esse exercício aqui vai ficar, tá? Quatro, vai ficar para a próxima aula, beleza? Muito bem. Muito bem. Então, vou colocar aqui só para vocês revisarem aí. Certo? O vocabulário que vai ser usado vai ser esse. Cast Hunter Alongside. Beleza? E as informações que eu coloquei aqui, ó. Move é referente a filmes e moves não é. Movimentos. Os adverbos que eu já falei. Quem é o diretor do filme? Essas informações importantes. Quem são os atores? Paternidade, né? Um vocabulário aqui que eu grifei. Certo? E essas perguntinhas aqui em inglês, certo? A dois e a três principalmente, né? Com que frequência você assiste filmes com seus amigos? E qual tipo de filme você gosta mais? Certo? Então, galera, até a próxima aulinha. Certo? Kiss for you. Kiss for you. Good luck, né? Boa sorte. Ok? Have a nice weekend. Bom final de semana. And see you later. Vejo você depois.